Temos agora dois convidados especiais Que vão colaborar em muito para a história do jornalismo aqui em nossa cidade Estamos aqui com o jornalista Antônio Trota E o meu amigo Luiz Antônio Santiago Santiago, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez Há muito tempo você não vem aqui, Trota Há muito tempo mesmo Como é que estamos? Estamos bem, estamos animados Pois é, são os diretores do jornal O Sul de Minas Agora sob nova direção Isso, é uma nova empresa Santiago, vamos dar uma breve recapitulada na história do jornal Já que são quantos anos do Sul de Minas aqui na nossa cidade? O Sul de Minas, Otávio, ele existe já há 62 anos Foi fundado em 1947 pelo Sr. João Aldano da Silva E durante 15 anos o Sr. Aldano administrou o jornal Depois ele os vendeu aos missionários do Sagrado Coração, Jesus E que por sua vez durante 47 anos mantiveram o jornal E agora em fevereiro, nesse mês que nós estamos De 2010, então nós adquirimos dos missionários O Jornal O Sul de Minas Quando nós falamos adquirimos, o que significa isso? Nós compramos o parque gráfico Compramos o nome e alugamos o imóvel Onde o jornal está instalado Então a partir agora já da primeira edição Do dia 6 de fevereiro A Minas Mídia Comunicações Que é a nossa empresa que foi criada especialmente Para essa finalidade Ela então adquiriu o jornal E já está trabalhando, gerenciando e já editando Desde o dia 6, a edição do dia 6 de fevereiro Já é de nossa responsabilidade Ô Trota, como é que ficou essa divisão de tarefa entre vocês dois? Olha, nós trabalhamos assim Numa gestão compartilhada O Santiago cuida da questão administrativa E eu cuido da comunicação Então tudo que tem de comunicação Fala comigo, a gente discute E leva para a pauta E desenvolve E o que for fora disso Nas questões administrativas É com o Santiago Então é um trabalho bem dividido Bem dividido Mas em empresa que não é gigante Todo mundo faz de tudo um pouco Faz faxina também A compra que faz café Isso não depende do que a gente sente Conversa, troca ideias Um em relação ao outro Mas cada um dentro da sua Respeitando o trabalho de cada um Porque são especialidades que cada um Traz para o jornal Ele já administra várias empresas Eu mesmo com comunicação Sou formado nisso Adoro fazer isso Então é um trabalho em conjunto Que tem que ser desenvolvido Ô Santiago, você é membro Do Transparência Itajubá Da Transparência Itajubá Não é isso? Que é uma ONG Extremamente atuante na nossa cidade Com certeza E você é um indivíduo muito atuante Aqui na sociedade itajubense Com isso Isso influencia um pouco Na linha jornalística Do sul de Minas? Ou fica totalmente O trota Fica totalmente à vontade Para tocar o barco Na linha jornalística? Como é que funciona isso? Independente, no momento Até setembro desse ano de 2010 Eu sou o presidente Da Transparência Itajubá Atuo nessa associação Já há seis anos Desde a sua fundação Eu sou um dos 14 fundadores Agora, não existe interferência Talvez existe complementação De serviço A Transparência Ela tem uma coluna No sul de Minas Já desde o início da fundação Ainda lembro No tempo da Regilena de Carvalho Quando ainda era editora Chefe do jornal A Regilena nos disponibilizou Uma coluna No sul de Minas Que não tem até hoje E vai continuar a ter Então, a ligação Em cima Nesse sentido O jornal Tem o seu trabalho O jornal tem uma equipe Totalmente independente Não existe ingerência Ou interferência Talvez complementação De trabalho O jornal também Ele é uma fonte De investigação É uma fonte De trabalho De levantamento De problemas Que a população enfrenta A Transparência Por sua vez Ela faz um papel De uma associação Fazendo a fiscalização Do poder público Mas não existe ingerência Ou interferência Não existe Faz isso Porque a Transparência Não tem nada disso É uma empresa Totalmente separada Os objetivos são outros Ali O objetivo do jornal É um objetivo também De uma empresa E a Transparência Tem o seu trabalho Voltado para essa fiscalização Como uma associação Formada hoje Por 61 cidadãos Que faz exatamente Esse trabalho Essa investigação Levantamento de dados De forma responsável Honesta E quando a situação Necessita Aí a Transparência Envia até Um procedimento Por exemplo Ao Ministério Público Para que o Ministério Público Tome as providências A Transparência Não é outra Uma autoridade As pessoas Às vezes confundem Nem acham que a Transparência Tem poder A gente recebe muito pedido Que podia fazer isso Fazer aquilo Só que a Transparência Ela tem um grupo De cidadãos E faz a interpelação Ao poder público Um todo Em qualquer Da sua esfera E aí a partir disso Se tem alguma irregularidade Comprovada Através de documentos Como outros Que nós já fizemos Aqui anteriormente Nós enviamos então O Ministério Porque ele sim É a autoridade Para fazer uma investigação Ô Trota Então dentro disso O que muda A linha jornalística Do sul de Minas O que muda? Quando nós compramos O jornal Nós temos um compromisso De manter uma linha editorial Não que isso seja Da negociação Mas é da índole nossa Tanto do Santiago Quanto a minha De manter o respeito Manter a ética Manter um compromisso Com a informação Mas uma informação séria Objetiva E clara Então com isso Nós vamos manter Essa linha O que vai mudar É o estilo do jornal O formato do jornal E aprofundar Matérias Como ele falou Toda entidade Não só a Transpaísma Qualquer entidade Qualquer instituição Que tiver dados Que se transforme Em notícia Para nós nos interessa E nós vamos correr atrás É essa a nossa intenção E deixar com que a população Tenha a sua própria opinião Nós não vamos induzir Nem conduzir Informação nenhuma Nós vamos dar a informação Conforme ela é Cabe ao leitor Lê-la E tirar suas próprias conclusões Então Foi um compromisso Que nós fizemos E que nós queremos levar Então Daqui para frente Para as próximas edições Quer dizer Então Santiago Nós até tivemos Uma entrevista juntos Lá na Rádio Jovem A ética É uma das É uma premissa Diretrizes Principais Com certeza A ética Esse compromisso Que o Troca colocou De informar E não de deformar Por algum objetivo Escuso O jornal Sul de Minas Ele é muito claro Com relação a esse propósito Continua sendo um jornal Muito honesto Muito correto Porém Muito mais atuante A nossa proposta O Troca já bem colocou agora Exatamente Fazer um jornalismo Que o leitor Seja bem informado O jornal não tem lado Político Ou lado partidário O jornal tem um compromisso Com o seu leitor Então nós vamos levar Todas as notícias Mas sempre ouvindo Todos os lados Não é denegrir Uma pessoa Para poder vender jornal Ou criar um fato Escandaloso Para poder vender jornal Em cima do nome De alguém Isso não existe No nosso conceito Não Na nossa empresa Nós vamos premiar sempre A notícia É verdadeira Ouvir todos os lados Como tem sido Até agora As edições Que nós já fizemos Já tem mostrado Claramente isso aí E o resultado A gente observa De modo muito claro A própria vendagem Banca Não tem sobrado jornal A gente continua tirando O mesmo número De exemplares Porém não tem sobrado Jornal nas bancas Porque as pessoas Começam a perceber Que o Jornal Sul de Minas Agora O Jornal Sul de Minas Ele aproximou muito Do que o cidadão Quer saber Mas de forma honesta Não é aquela coisa Interesseira De roubar alguém Para poder vender Uma notícia Não existe Nós temos um compromisso Com a verdade E esse compromisso Se traduz Nessa credibilidade E o assinante O próprio O leitor Que compra o jornal Na banca Ele já começa A perceber claramente Essa mudança Essa melhoria Esse avanço Então esse é o nosso objetivo Legal Bom então Novos tempos Do Jornal Sul de Minas Boa sorte Para vocês Sucesso E a gente torce Para que Assim como o Itajubá Em foco Se pauta Pela ética O Jornal Sul de Minas Mantém essa conduta Que sempre tornou Um veículo Exemplar Nós agradecemos Essas palavras Elogiosas Mas esse é o nosso Compromisso realmente E lógico Queremos ser parceiros De um canal De televisão Como vocês aqui Com esse programa Itajubá em Foco Queremos ser parceiros Para que a gente Possa promover Cada vez mais O bem dessa cidade É isso aí Itajubá precisa ser Sempre assim Olhado com esse carinho Eu acho que a gente Pensa muito parecido Nesse sentido É verdade É verdade Então Trota Boa sorte Muito obrigado Vamos estar juntos Santiago Vamos Sucesso Muito obrigado Estaremos juntos Nessa caminhada Pelo bem dessa cidade Tão bonita Esse é o objetivo É isso aí Eu conversei aqui Com Antônio Trota E o Luiz Antônio Santiago Que são os novos diretores Do jornal O Sul de Minas Esse veículo De comunicação tradicional Daqui de Itajubá E o Itajubá em Foco Encerra agora Eu espero que você tenha gostado Do nosso programa Obrigado pela audiência Não esqueça Faça o bem Fazer o bem Não faz mal a ninguém Fique ligado Tchau, tchau 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 Tchau